Vamos lá, como é que a versão abaixada agora? Vamos lá, como é que a versão abaixada agora? Vamos lá, como é que a versão abaixada agora? Vamos lá, como é que a versão abaixada agora? Vamos lá, como é que a versão abaixada agora? Vamos lá, como é que a versão abaixada agora? Vamos lá, como é que a versão abaixada agora? Vamos lá, como é que a versão abaixada agora? Vamos lá, como é que a versão abaixada agora? Vamos lá, como é que a versão abaixada agora? Vamos lá, como é que a versão abaixada agora? Vamos lá, como é que a versão abaixada? Vamos lá, como é que a versão abaixada? Vamos lá, como é que a versão abaixada agora? Vamos lá, como é que a versão abaixada agora? Vamos lá, como é que a versão abaixada agora? Vamos lá, como é que a versão abaixada agora? Vamos lá, como é que a versão abaixada agora? Faz 13 anos que a gente não faz essa palhaçada aí O segundo episódio mês, eu só a palhaçada agora? Vamos lá, como é que a versão abaixada agora? Vamos lá, você até a nossa página?